é uma dica rápida para quem quer tirar o ruído aí da da voz vocês vêm aqui nessa opção da capela eu tenho aqui editor sample vai abrir o edson e vocês vão achar que é uma parte que tem um ruído aqui bem destacado vou pegar aqui essa parte aqui ó que tá parte que tem ruído certo agora vocês vão vir aqui nesse essa escovinha eu vou apertar aqui a gente tem nós para o pai dele agora só não faz o seguinte puxar todos um aqui selecionar a capela toda controlar agora vocês vão lá de novo e vão dar uma 7 a carregar a gente não vai ficar terminou de carregar vocês vão vir aqui ó e arrastar o saio ruída e só vai ter o ruído aqui do vídeo mas é isso aí é na